Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Brothers na quinta dimensão. Meu nome é Saeto e a partir de hoje, durante sete semanas, nós vamos falar sobre a sublimação dos corpos inferiores e ascensão espiritual, em mensagens que foram canalizadas do mestre Seraphis Bey. No vídeo de hoje eu vou dar uma breve introdução e também a primeira semana. Eu vou dividir o vídeo em alguns capítulos para vocês irem direto a cada dia da semana. Caso você perca ou já queira voltar para fazer novamente, já fique mais fácil. Então vamos lá. Quero compartilhar com vocês das etapas a partir das quais tenho treinado várias almas que estabelecem permanência temporária de variável duração no Templo da Ascensão em Luxor. Aqueles que se encontram encarnados na oitava física terrena e que, portanto, estão atuando em corpo físico na esfera material, têm tido certa dificuldade de se relacionar com o plano etérico e demais planos sutis mais elevados. Mas há também almas que, mesmo já havendo deixado a Terra, continuam tendo dificuldades de se movimentarem nas esferas de luz e, por isso, permanecem por tempo indeterminado presas às faixas vibratórias que caracterizam subníveis inferiores da existência. Em ambos os casos, pode-se abrir a possibilidade de libertá-las através de um processo que tem se mostrado bastante eficaz e que já foi empregado por civilizações terrenas de outras épocas, como a Egípcia e a da Atlântida e Lemúria. Trata-se de uma sequência de experimentos que precisam ser testados individualmente e que se compõem de etapas sucessivas, as quais precisam ser realizadas também sequencialmente por quem está passando pelo processo de aprendizagem. A compreensão e a vivência consciente de uma fase possibilita a apreensão da próxima e assim sucessivamente. Não se deve pular nenhuma dessas etapas, caso contrário, perde-se o processo como um todo e não se obtém nenhum resultado concreto das experimentações. A maneira como vou expor os conteúdos do treinamento torna possível que cada pessoa teste em si mesma as práticas propostas, porém, só será bem-sucedida aquela que persistir nas tentativas, sem pular etapas. Sugiro-lhe que estude cada momento do processo, observando os efeitos das mesmas sobre sua alma. Se não houver entendimento ou se não realizar o que entendeu em seus sistemas de corpos, não pule etapas. Será preciso que treine durante o tempo que for necessário para que aprenda a todos os mecanismos que compõem o que lhe estará sendo proposto aqui. Quando desenvolver o estado sublimado dos seus corpos inferiores, obterá acesso às esferas mais sutis, cujas vibrações são mais aceleradas do que a que estão acostumados na Terra. Sei que existem almas que estão em um meio termo, e mesmo estas se beneficiarão do treinamento. De antemão, ofereço-lhe meus préstimos para ajudá-lo mais diretamente, tirando suas dúvidas e fortalecendo suas aprendizagens. Fique à vontade para travar contato comigo e com os demais servidores do Templo de Luxor. Quando tiver a oportunidade, faça-nos uma visita, a fim de verificarmos pessoalmente o resultado de suas práticas. Desejo-lhe boa sorte nas suas buscas e espero encontrá-lo na oitava etérica ou acima dela nas esferas superiores de luz. Primeira semana. Esta será uma sequência que lhe oferecerá novas descobertas, pois a primeira semana das práticas tem por objetivo fazer com que reconheça uma condição do corpo físico, que é diferente desta com a qual vocês estão acostumados a conviverem. Portanto, abra seu coração para entender a si mesmo a partir de um novo ângulo de visão. Você precisará perceber que o corpo material não é tão concreto assim como parece. Ele, na verdade, é também um corpo de luz, porém em estado condensado. O que não impede que o percebam como tal, bastando para tanto que mudem a maneira como se sentem e se pensam. São sete as meditações que precisarão realizar, o que em geral costumo sugerir que façam ao longo de uma semana terrena. Cada uma delas deverá ser experimentada ao longo de 24 horas. Então, procede-se à próxima da sequência, até que se completem os sete dias. Porém, volto a frisar, se não conseguir compreender e ou realizar alguma delas, recomece na segunda semana. Esforce-se para não esmoecer ao primeiro sintoma de fracasso, pois muitos de vocês que estão a tempos condicionados às percepções apenas dos sentidos físicos, sendo natural que tenham certa dificuldade de proceder ao processo de sublimação que aqui se sugere. Seja persistente e atencioso para com cada etapa, fazendo anotações dos seus resultados e meditando sobre as mesmas. As etapas são as seguintes. No primeiro dia, perceba seu corpo físico como geralmente o percebe. Ou seja, sinta seus movimentos e cada parte dele em condição estática. Isso pode ser feito enquanto estiver deitado, em estado de repouso e ou em movimento, enquanto estiver atarefado. Então, ouse mudar sua forma de se perceber em ambas as condições. Sentindo seu corpo, é composto de uma configuração eletrônica, sempre em movimento. Sinta que seus braços, pernas ou qualquer outro órgão internamente são formados por partículas subatômicas, cujo estado dinâmico de movimentação resulta na luz que permeia todas as esferas. Porém, no caso do corpo físico, a vibração desta configuração luminosa é mais lenta e, portanto, sua aparência externa parece grosseira e concreta. No segundo dia, tendo conseguido perceber a luz que compõe ao corpo físico, sinta como seus sentimentos a afetam, e vice-versa. Para tanto, isole algum aspecto do seu corpo que possa lhe causar algum tipo de emoção, a fim de buscar por tal interação. Faça o experimento de mudar de humor de acordo com a sua intenção, especificamente com relação ao mesmo aspecto corporal que está sendo observado. Talvez precise de um esforço maior para desenvolver esse tipo de autocontrole sobre suas emoções, bem como sobre a técnica de abstrair do restante do seu corpo, de modo a poder focar a atenção sobre um ponto dele em particular. São duas situações que podem ser bem complicadas para algumas pessoas, mais do que para outras. No terceiro dia, agora já sendo capaz de isolar um aspecto do seu corpo e de vê-lo como luz, sentindo-o de diferentes maneiras, conforme a vontade e o autocontrole, aproveite do que conquistou para observar o foco do seu pensamento incidindo sobre o mesmo aspecto que foi isolado. Tente pensá-lo de diferentes maneiras, exercitando a interação entre ser um aspecto do corpo e construir ideias sobre o mesmo. Em geral, essa etapa costuma ser mais fácil do que a anterior, pois as pessoas predominantemente têm mais facilidade em isolar pensamentos do que sentimentos. Enquanto estiver fazendo esse exercício, lembre-se de continuar a perceber o aspecto do corpo que isolou como sendo luz em movimento. No quarto dia, será o momento de mesclar as três experiências anteriores. Portanto, isole um aspecto do seu corpo, percebendo-o como luz. A seguir, desenvolva algum sentimento sobre ele e pense o que resulta da interação desse sentimento com o corpo. Neste momento, tente vislumbrar que também seus sentimentos e pensamentos são feitos da mesma substância que o corpo físico, porém em estado vibratório diferente e mais sutil. Veja que a interação entre esses três elementos acontece no nível de suas configurações eletrônicas. O modo como você pensa, interage com sua emoção, a qual atua sobre a condição corporal e vice-versa. Esse mecanismo todo ocorre no plano sutil, afetando a dinâmica eletrônica dos três conjuntos de corpos inferiores. No quinto dia, use do experimento do dia anterior para associar causa e efeito dentro de sua própria constituição corporal. Faça várias sequências de observação em diferentes momentos do dia. Por exemplo, se perceber certa dor localizada no corpo físico, veja-a como constituída por partículas subatômicas em movimento, e ao pensar sobre ela, realize a configuração sutil que constitui o pensamento sobre o mesmo aspecto que foi escolhido para observar. Da interação do pensamento com o sentimento e a dor localizada, perceba o que você mesmo causou para si mesmo. Mude o foco de percepção algumas vezes, ou mude pensamento e sentimento sobre o mesmo foco de percepção algumas vezes, e analise comparativamente os resultados. No sexto dia, de posse das experiências anteriores, refaça-as, a fim de verificar que o que causar a si mesmo através das interações acima descritas, precipita também através de mudanças da conformação eletrônica das interações. Perceba tais mudanças como sendo os conjuntos dos aspectos de si mesmo que está observando, os quais no conjunto compõem um campo de luz auto-organizador. Com o tempo e a experiência poderá elevar seus pensamentos até as causas supremas, desenvolvendo auto-percepção co-criativa dentro de eventos de maior amplitude do que somente seu conjunto de corpos inferiores. No sétimo dia, o último momento dessa sequência contém a mudança do estado do aspecto que tenha sido isolado, observado, sentindo e pensado, dando suporte para a análise da ação das causas e das configurações de uma precipitação. Trata-se da percepção do resultado final do processo, mas partindo dos mesmos princípios até agora aplicados. Você deverá perceber que da interação entre pensar e sentir algum aspecto do seu corpo, percebendo os dois fenômenos e o seu próprio corpo como feitos da mesma substância, resulta uma causa e uma mudança de conformação da interação. Ambos são fenômenos também constituídos pela luz em movimento, a qual existe em diferentes estados e em todas as esferas e corpos que contêm as almas, bem como nos mecanismos da existência. Teve alguma dificuldade? Teve várias dificuldades? Releia os processos. Revisite os processos cada dia e refaça os exercícios quantas vezes se fizerem necessário. Aseguro que terá bons resultados de suas tentativas desde que se mantenha resoluto, não deixando que a dúvida e a incredulidade atrapalhem seus processos. Se estiver seguro de haver entendido todas as etapas anteriores, passa para a próxima sequência. Haverá um aprofundamento dessa primeira semana, o que significa que existe um aumento da complexidade dos experimentos com o qual terá de aprender a lidar. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço que você deixe um like e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares. Ative as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Fiquem atentos. Na semana que vem nós teremos a segunda semana. Se você não conseguiu ou se atrapalhou um pouquinho, volta nesse vídeo, assiste novamente e não deixe de fazer. Tá bom? Nos vemos na semana que vem. E o mais importante, gratidão por existir. Tchau. Tchau.